Eva Mazine e Isaac Mazine nasceram com deficiência. A senhora Marta Costa, sua mãe, tem cinco filhos, dos quais dois têm deficiência. Vive no bairro Mabane, no povoado de Curumana, no posto administrativo de Sábia, em Moamba. Nasceu com deficiência no braço, na perna e na cabeça. O outro nasceu com deficiência física, com um corpo frágil. Ela não se sentava e cresceu com um corpo frágil. Por falta de conhecimento, a senhora Marta nunca levou o seu filho às sessões de fisioterapia. Não me explicaram nada, só me deram documento para passar a levantar farinha na Moamba. Para a locomoção, o pequeno Nelson necessita de uma cadeira de rodas, mas a falta de condições, retira-me este sonho ao petis. Peço apoio em cadeira de roda para o meu filho, porque fica difícil levá-lo ao colo. A minha casa também é feita de material precário e não sei como posso melhorá-la. Agradecia que me ajudassem também em material escolar. Quero que as crianças frequentem a escola, mas não tenho condições. Na escola, não deixam que crianças sem uniforme entrem. O mesmo acontece com crianças sem calçado. Há situações em que exigem cadernos sem que eu tenha dinheiro. Marta Cosa é mãe solteira. Para viver, ela corta e vende lenha, além de praticar agricultura. Corto troncos e faço lenha. Aproveito também a chuva para fazer uma pequena machamba. A lenha que consigo, a monto vendo-a para poder comprar sabão e comida. Alberto Muiambo, diretor de Saúde, Mulher e Ação Social de Moamba, fala de falta de recursos como principal barreira para prestar apoio a famílias necessitadas. Há algum tempo, os próprios programas do INAS, por insuficiência de recursos, não têm tido entrada de novos beneficiários. O que na verdade acontece é que tem havido substituição de alguns beneficiários. Há uma sensação de um beneficiário, então é puxado de um outro. Temos uma lista enorme de beneficiários que estão à espera de candidatos a beneficiar dos programas do INAS. Existe em Moamba cerca de 100 pessoas com deficiência na base de dados da Direção Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social. Tchau!